2024 mais um ano chegando e vai ser o ano de bênçãos eu profetizo em nome do nosso salvador jesus cristo que esse ano que está iniciando será um ano especial um ano de realização de sonhos um ano onde muita gente que tá desempregada vai finalmente se deus quiser conseguir um emprego projeto que você já vem um bom tempo preparando vai realizar nesse ano de 2024 tem muita gente pedindo cura de uma enfermidade deus é o médico dos médicos o senhor é o médico dos médicos e vai trazer cura pra você eu profetizo em nome do nosso salvador jesus cristo que vai ser o melhor ano da sua vida comece a colocar em prática esse vai ser o meu ano um ano de bênçãos um ano de paz um ano de colher frutos daqueles que você plantou ao longo de 2022 2023 2024 é um novo ano um ano de esperança um novo um ano de oportunidades pra você e pra todos em sua volta pra todos a sua família 2024 esse vai ser um ano de paz um ano de bênçãos pegue pela palavra eu profetizo em nome do salvador jesus cristo que vai ser o melhor ano da sua vida começa a pensar positivo e pedir a deus senhor me abençoa pai abençoa meus projetos abençoa minha família abençoa minha vida peça peça clame clame ao senhor em nome de jesus cristo amém amados 2024 muitas oportunidades vão surgir muita gente terá as bênçãos problemas a gente sabe que o próprio jesus disse que nessa vida tereza aflição mais tem bom ânimo eu venci o mundo e você também vai vai vencer tenha esperança que vai ser um ano de um ano de colheita de boas colheitas tá você que plantou ao longo desses últimos anos amém amados é isso que eu desejo pra você bora trabalhar tá vendo essa reca de números aqui de valores pois é gente vários valores que você está vendo aqui o que é que se trata alex bora lá bora trazer ó deixa eu logo tirar aqui algumas dúvidas 15 mil reais tem muita gente aí espalhando que 2024 vai sair esse valor pode sair alex pode pode sair porém alguns analistas eles dizem né que está rolando em segredo de justiça e aí o governo perdeu na primeira instância só que tem a segunda a terceira instância e pode recorrer até o supremo acredito eu e vários especialistas que ainda vai demorar um pouco essa questão dos 15 mil tá não podemos perder a esperança não podemos vamos torcer que saia o mais rápido possível mas é algo que vai demorar então você que tá na lista dos 4 milhões de brasileiros que receberam o auxílio Brasil entre os meses de setembro e outubro do ano ano passado né do ano de 2022 então fique atento a isso aí bora acompanhar e trazer detalhes tá certo ok consulta dos pagamentos agora de janeiro os pagamentos que vão começar na quinta-feira dia 18 dia 11 ou dia 12 os aplicativos provavelmente geralmente acontece cinco dias seis dias uma semana antes os aplicativos vão começar já apareceu os valores então muita gente já tá na expectativa 18 começa o pagamento no zoom quinta-feira dia 11 dia 12 a consulta dos aplicativos tá duas listas já vim falando que agora em janeiro lista de novas famílias que irão entrar pela primeira vez em uma segunda lista que envolve pessoas que estão bloqueadas que vão ser desbloqueadas e com direito a retroativo e também aquelas famílias que entraram na regra de proteção por algum motivo e que já atualizaram e que os 218 reais não é uma realidade já caiu então se você tá nessa situação fez sua atualização é aguardar que a data breve tire você da regra de proteção e volte a receber o valor integral então mês de janeiro mês de novidades que vem por aí tá certo pessoal bora lá pagamento 150 reais e 300 reais isso aqui é para Pernambuco a governadora Raquel Lira já confirmou os 300 reais que vai ser paga as mães com crianças até seis anos deve sair a qualquer momento calendário janeiro os pagamentos vão começar dia dois oito e muita gente será que vai dar tempo vamos torcer que dê tempo né olha que se não sair em janeiro então deve ficar para fevereiro mas vamos acompanhar e cobrar tá então você que é mãe tem filho menor de seis anos mãe solo mãe solteira mora em Pernambuco recebe a Bolsa Família coloca mais trezentos cento e cinquenta gente trata em duas situações cento e cinquenta do abono natalino que deve começar em fevereiro março abril os três meses em Pernambuco né um milhão de pessoas aproximadamente tem direito a receber cento e cinquenta reais em Pernambuco então a governadora lá de Pernambuco vai confirmar vai anunciar esse calendário estamos esperando e também a para todo o Brasil trata-se do bônus de cento e cinquenta reais para as crianças que tem até seis anos nesse caso hoje muita mãe reclama cento e cinquenta quando completa sete anos baixa para cinquenta reais e a gente tá com a campanha para aumentar pedir para o governo aumentar de cento e cinquenta quando cai para cinquenta não fique cinquenta fica pelo menos cem reais você concorda comigo quem recebe cento e cinquenta reais por filho de até seis anos quando ele completa sete anos aí deixa de receber de cento e cinquenta cai para cinquenta reais estamos com a campanha hashtag quer aumento no bônus do Bolsa Família hashtag quer aumento no bônus do Bolsa Família em vez de cair para cinquenta aumentar para cem tá porque cento e cinquenta para cinquenta queda grande então fica pelo menos cem reais cem reais para as grávidas para os bebês de 0 a seis meses tá então fica aí outra coisa o governo anunciou agora a questão da atualização você que tem crianças já têm sete anos fica atento aí a vacinação O governo vai mandar mensagens para muitas famílias que deixaram de fazer essa atualização. A atualização da vacinação, tem que estar com a vacinação em dia, pesagem e medição. Tem filho menor até sete anos, tem que fazer a atualização lá no CRAS. Não deixe o governo descobrir que você está com alguma informação atrasada aí. O governo está pegando no pé, aprovou uma nova regra, vai exigir aí muita coisa dos beneficiários da nossa família. Família que tem mulheres de 14 a 44 anos, é a questão da atualização lá no posto. E no posto, fazer a atualização, tem um cartão que você faz a atualização. Então, as mulheres que têm entre 14 a 44 anos, que são consideradas as mulheres na idade fértil, têm que fazer essa atualização. Então, corra, faça a atualização, não deixe isso atrasado. Tá certo? As grávidas têm que estar fazendo pré-natal direitinho, para ter direito aí aos benefícios. Frequência escolar, o governo está pegando no pé. Se você tem criança de 4 ou 5 anos, ela tem que estar matriculada e estudando, hein? O governo está exigindo, está pegando no pé de muitas famílias. Criança com 4 ou 5 anos tem que estar na escola e frequentar pelo menos 60% de aula, 60% de frequência escolar. Tá certo? Quando ela completa 6 anos em diante, aí aumenta, passa dos 70% de frequência escolar. Ok? Então, é exigência. Aquelas regras que o governo vem falando, mudança de escola, avisa ao CRAS, mudança de endereço, avisa ao CRAS, refaça a atualização, nasceu um filho, avisa ao CRAS, um filho seu saiu da sua casa, não mora mais com você, avisa ao CRAS. Todas essas informações têm que ser repassadas para o CRAS, tá? É exigência do Ministério do Bolsa Família agora para 2024. Bora continuar aqui. 600 do Bolsa Família, mais 50 reais desses bônus, né? Tem muitas mulheres, as mães que tiveram o bebê, que vão receber agora em janeiro mais 50. Eu disse que você que ganhou o bebê tem que avisar o CRAS. Muitas mães tiveram o bebê e não foram avisar o CRAS. O resultado perdeu 50 reais. São seis parcelas de 50, mas para isso tem que ir no CRAS. Então, se você recebe 600, para ter direito aos 50, vá no CRAS e avisa. Ó, meu bebê nasceu. Ele vai ter direito aí a seis parcelas de 50, que quando totaliza, seis vezes 50 dá 300 reais, ok? 1.412, que é o novo salário mínimo. Esse 1.412 vai para BPC, vai para seguro defeso, vai para aposentados e pensionistas assalariados, vai para o seguro desemprego, né? O seguro defeso para os pescadores. E são esses valores aqui, 1.412 reais, tá, gente? Esse pagamento já vai começar, inclusive, o PIS, né? PIS que começa dia 15 de fevereiro. Quem nasceu em janeiro, começa a receber dia 15 de fevereiro o salário mínimo, 1.412 reais, para quem trabalhou em 2022, pelo menos um ano, né? E tem cinco anos de carteira assinada, ok? Esse aumento aqui de 1.412 exige que o governo vai dar um aumento no Bolsa Família, só que esse aumento ele só quer lhe dar em 2025. Fevereiro, março e abril vai ter um debate, um desses três meses. E o aumento que o governo quer dar é 4%. Deixaria de ser 600 para ser mais 4%. 600, 4% passaria a ser 624. A gente está com uma campanha, uma campanha, hashtag, quero aumento no Bolsa Família já. Que esse aumento saia já nesse ano e não em 2025. Temos a campanha do 10 terceiro, que o governo não deu em 2023, que a gente agora cobre em 2024. Há uma possibilidade? Há. Queremos também a situação em que o governo já vinha falando sobre o tal do Bolsa Internet. Promessa do presidente Lula. Já vi vários rumores que deve sair do papel agora em 2024 o Bolsa Internet. É a mesma coisa desses R$ 2 mil, são 10 parcelas de R$ 200. O presidente Lula deve sancionar isso assim que acabar o seu recesso. O judiciário parou, o executivo parou, o presidente que faz parte do executivo, o judiciário também parou, ele deve sancionar isso. Aliás, o governo perdeu uma grande chance de sancionar isso, porque durante o mês de dezembro, o presidente deveria ter feito isso, ter sancionado esse projeto aos estudantes, que são 10 parcelas que devem começar agora no mês de fevereiro. Mês de fevereiro. Então, o presidente sancionou a questão Lula, veta a insensão de imposto de renda para ganhos até R$ 2.112 em apostas. O presidente sanciona a lei que regulamenta bets e autorização para cassinos online, daqueles jogos e bets que estão aí em todo o Brasil. E aí, ele sancionou isso, mas esqueceram de levar a papelada sobre esses R$ 2.000, que são 10 parcelas para os estudantes de escola pública que estão no ensino médio. Então, o governo deveria ter levado e o presidente ter sancionado. Não sancionou, então, a expectativa agora é para o mês de janeiro, que ele sancione isso aí. E aí, dando tudo certo, então, você que tem filho, adolescente ou jovem, de até 24 anos, que está no ensino médio, está cursando, ele vai ter direito a 10 parcelas durante todo o ano, que vai totalizar R$ 2.000. E ainda, no segundo ano, de novo, repete, e no terceiro ano, de novo. Então, seria R$ 6.000 durante os três anos e com direito mais a R$ 200 do Enem, caso ele faça isso. E todo ano, mais R$ 1.000 vai cair na poupança para quando ele for aprovado, receba tudo isso no final pela poupança com juros e correção monetária. Só lembrar que 85% será a exigência, né? Ele vai ter que estudar, não pode ter essa frequência escolar menor do que isso, ele não pode ser reprovado, tá? Tem que ser aprovado todo ano para continuar recebendo esse valor. Ok, pessoal? Tranquilo? Antecipação do Bolsa Família vai acontecer? Provavelmente. Dia 18 começam os pagamentos, agora, Nizum, dia 18 de janeiro, uma quinta-feira, e atualização do card único, para você conferir, deve sair entre os dias 11 e dia 12. O aplicativo, uma semana antes, como é de praxe, é atualizado, começa aí a aparecer os valores. Nesse mês que passou, aliás, nesse mês de dezembro, aconteceu um problema no atraso dessa atualização, porque os pagamentos, geralmente, acontecem nos últimos 10 dias. Como foi antecipado mais cedo, começou mais cedo os pagamentos, houve essa pane aí nos aplicativos e demorou, praticamente só começou a atualizar no dia dos pagamentos. Ok, pessoal? Até aí tudo bem, né? Então, pronto. Alex, e sobre a situação em que o governo está estudando aí aquela regra, que diz que muita gente aí que precisa fazer atualização do seu CPF, que tem que correr, atualizar para não ter problema de corte, de bloqueio. É verdade? É verdade. O governo deu seis meses. Se você tiver alguma pendência, que você possa fazer a correção no seu CPF, tá? Muita gente, inclusive, já fez a consulta lá no site da Receita Federal e deu tudo certo. Tem outros que disseram, Alex, eu, deu tudo certinho, só que meu marido está com uma pendência. E aí? Procure no próprio site que lá tem como resolver. Mais de 80% dos problemas no CPF, dá para resolver no próprio site. Agora, se você não conseguir, dirija-se até a agência da Receita Federal na sua cidade. Se não tiver, procure aí os correios e telégrafos ou o próprio Banco do Brasil, que lá você vai conseguir resolver essa pendência. Não deixe os seis meses passar, tá? Porque o governo vai cortar, vai bloquear muita gente. Só que não deixe para o final. Faça isso. Se tiver um problema agora em janeiro, corra para resolver. Se for descoberto algum problema em fevereiro, corra para resolver. Não deixe o CPF, não deixe essa lacuna. Se o governo descobrir alguma pendência, pode gerar bloqueio, sim. É a mesma coisa com a regra de proteção. Agora, nesse mês de janeiro, a lista de desbloqueio retroativo, que vai ter direito aí quem for desbloqueado, e também regras de proteção. Tem muita gente que fez a atualização porque cumpre as regras. E antes estava acima dos R$218 por pessoa, que eles chamam de regra per capita. Aliás, em renda per capita. Agora, muita gente fez a atualização porque o marido perdeu o emprego, porque o filho de maior perdeu o emprego. E essa renda ficou menor do que R$218. E aí o ministro disse, olha, se há essa situação, atualize no CRAS e espere que deve voltar a receber o valor integral. Então, mês de janeiro, muita gente poderá receber de novo o valor integral e sair dessa regra de proteção. Então, a expectativa é muito grande. Está certo, pessoal? Tranquilo aí? Certinho? Tem palavra para hoje, Alex? Tem palavra para hoje, gente. Está começando o ano, né? 2024 vai ser um ano de bênçãos. Eu já inicio profetizando isso para você, para a sua família. Vai ser um ano de paz. Um ano de lutas, mas um ano onde você vai ter vitória. Deus vai conceder vitória para você. Você que ora, você que clama. Olha nesse versículo aí, nesse capítulo de Salmo, livro de Salmo, capítulo 128, que diz, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Se você anda nos seus caminhos, nos caminhos do Senhor, ora, creia no Senhor, creia em Jesus Cristo como seu Salvador, fique tranquilo, tá? Pois comerás o trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. Ó, a tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. E verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Olha que palavra linda. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Gente, isso é uma palavra profética. Isso é uma palavra para muita gente que precisa ouvir. E como vai ser 2024? Começa a pensar, 2024 vai ser abençoado. 2024 vai ser o ano onde eu vou ter minha vitória. O meu filho vai conquistar uma vitória num concurso que vai passar. Onde o meu marido que está desempregado vai conseguir um emprego. Onde a situação vai melhorar. Eu creio, pai. Continue orando. Continue clamando ao Senhor. Que seja um ano de bênçãos. Que você consiga ter aquilo em 2024 que você não conseguiu realizar em 2023. Comece a clamar como você nunca clamou. O Senhor abençoa 2024, pai. Abençoa a minha vida, meus projetos. Agradeça pelos livramentos que Deus deu a você durante esse ano de 2023. E que 2024 seja um ano de bênçãos. Um ano de paz. Um ano de realização de sonhos. Creia. Creia. Se apegue a essa palavra poderosa. Que o Senhor seja a sua fortaleza. Que o Senhor seja a sua rocha. Amém, amados? É por isso que eu faço questão de dizer aqui, ó. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor. Quem tem Deus tem tudo. Por isso nada falta. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Fique com essa palavra, tá? Eu profetizo bênçãos na sua vida, na sua família. Que você esteja em harmonia, em comunhão com o Senhor. Abra espaço na sua vida, no seu coração, na sua casa. Para que o Senhor possa operar maravilhas. Que o Senhor possa transformar. Como Jesus transformou aquela água em vinho. Que possa ser transformado. Seus filhos que possam estar no caminho do Senhor. Que o seu marido possa estar no caminho do Senhor. Que você desapegue das coisas desse mundo. E comece a se apegar nas coisas de Deus. É de Deus. Vai ser um ano de bênçãos. Comece a profetizar. 2024 vai ser um ano de bênçãos na minha vida. 2024 vai ser um ano de bênçãos. Um ano de paz. Um ano de realização de sonhos. Em nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém, amados? Você que crê em Jesus Cristo como seu Salvador. Você que ora. Você que pede a Deus. Tome posse da palavra. Amém? Amém? Que Deus continue te abençoando. Aliás, pegue esse vídeo. Compartilhe esse vídeo com pelo menos cinco pessoas que você conheça. E no seu grupo WhatsApp. Tem aqui um nome. Compartilhar. Compartilhar. Eu não estou falando de religião. Eu estou falando de Deus. Então não me compartilhar. Compartilhe aí com seus amigos. Com seus contatos. Faz isso. Faz a tua parte que eu faço a minha. Amém, amados? Você participa de um grupo do WhatsApp? Pega esse vídeo. Compartilha nesse grupo do WhatsApp. Coloca aí no seu Facebook. Coloca aí no seu Instagram. Compartilhe. É importante. Aliás, dá um joinha também. Dá um like aqui. Não esquece. Faz isso. Dá essa moral. Você que gosta do nosso trabalho. Você que aprecia as nossas informações aqui. É para você se inscrever. Está vendo aqui o nome inscrever. Se destacar de vermelho. Clica nele. Fazendo isso. Vai aparecer um sininho. Nesse sininho você clica em todas as notificações. Amém? Ó. Não esquece. Mês de janeiro. Duas listas que vêm por aí. Desbloqueio. Desbloqueio, retroativo, regra de proteção. Se você atualizou, é aguardar. Uns vão conseguir. Outros não. Outros ficarão para fevereiro. Mas vamos lutar. Vamos lutar para o Vale Gás. Hashtag não mexa no Vale Gás. O governo quer baixar para metade. 50% de fevereiro. Não podemos deixar isso acontecer. Hashtag não mexa no Vale Gás. E o aumento do Bolsa Família. Vamos lutar, gente. Para que saia esse ano. E não em 2025, tá? Hashtag quero aumento no Bolsa Família já. O salário mínimo aumentou, né? E aí? Vai ficar no prejuízo? Você que é do Bolsa Família? Lógico que não. Então vamos lutar. Ok? Certinho? Muito bem. Estou no Instagram. Blog Alex Silva. Segue a gente lá. Desejo a você um dia de paz. Dia de bênçãos. Olha, não esquece, hein? Veja a situação do seu CPF. Corrija, tá? Não deixe nenhuma pendência. Não corre esse risco de ter, por exemplo, um tipo de bloqueio. Tudo bem. O governo vai dar seis meses. Mas não confie. Procure resolver o máximo, o mais rápido possível. Tá certo? Dia de paz. Feliz ano novo a todos, pessoal. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Estou no Instagram. Blog Alex Silva. Segue a gente lá no Instagram. Blog Alex Silva. Estou na rádio. RadioBrasilFM. Rádio12345.com. O link fica aqui embaixo, ok? Deus abençoe. A gente se encontra. Tchau, tchau. 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 Tchau.